Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Gente, é muito precioso poder tirar um tempo pra ouvir a voz de Deus. E a prioridade sempre vai ser, sabe? Você direto com a palavra dele, porque ele vai falar ali coisas específicas diretamente pra você. Porque muitas coisas podem ser boas, mas tem aquilo que é bom pra você, específico pra você. Você não pode querer viver a vida de outra pessoa, viver as coisas que outra pessoa vive, porque aquilo é pra ela. E aí, enfim, outras formas que Deus tem de falar é através de denocional, através de louvor, através de um vídeo. Ele ama usar pessoas pra abençoar pessoas. E aí, eu tava ouvindo um vídeo e falou muito comigo, sabe? Ele dizia exatamente a frase impactante que ele tinha. Se não tá no seu poder de resolver, então aprenda a administrar. Você consegue perceber o peso dessa frase? Gente, quantas vezes a gente tenta fazer o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e não dá certo? Não dá certo. A gente até se esforça pra tentar fazer alguma coisa, mas não dá certo. E a gente fica ali, sabe, pra baixo, porque nada dá certo. Mas vai chegar o tempo certo de você receber aquela resposta. E pra isso, você precisa passar por processos. Enquanto esse tempo não chega, passe por processos. Aprenda a ser um administrador. Então, se você não tem a solução, aprenda a administrar. E aí, um dos exemplos que mostrava era o exemplo de Paulo, quando ele ora por três vezes especificamente pra que o espinho da carne dele seja curado. E Deus não curou Paulo. Deus não respondeu a oração dele. Não respondeu do jeito que ele queria. Porque o Senhor disse que não ia tirar o espinho da carne dele, mas que a fraqueza dele era exatamente onde o poder de Deus se aperfeiçoava. Então, a graça de Deus nos basta, sabe? E Paulo teve que aprender a seguir a vida dele, na missão dele, no propósito dele, com aquele empecilho. Mas sabendo que a vida dele dependia da graça de Deus, administrando aquela dor. E outro exemplo que ele dá também ali, é exatamente sobre a mulher do fluxo de sangue. Porque ela não tinha como se curar, mas ela tomou todas as medidas que ela podia pra tentar conter aquela situação. Seja procurando um médico, fazendo o que estava ali ao alcance dela. Ela fez as coisas que ela podia e depois ela administrou até que Jesus passou por perto dela e ela conseguiu a cura dela. E, pra finalizar, o próprio Jesus, que pediu pra que o Senhor passasse o cálice da crucificação dele. Suou gotas de sangue, mas não teve a oração dele atendida. E ele soube administrar tudo o que ele precisava passar por mim e por você. Então, se ainda não chegou a resposta do que você precisa, saiba ser um administrador. Aprenda a administrar a situação, porque no momento certo, a resposta certa chega.